Apolo, na verdade, foi uma novela que eu assistia. E aí eu achava muito bonito o nome. Mas, assim, como eu não tinha pretensão de ter filho, né? Não falava assim, ah, um dia eu vou ter o filho que o nome vai ser Apolo. Mas logo quando eu soube que eu tava grávida, eu já sentia que era de menino. E aí eu pensei assim, ah, Apolo, um nome tão lindo. E aí foi, Apolo, aí eu pesquisei significado e tal. E aí eu gostei. Agora me conta aqui nos comentários se você tá pensando em ter filho, se você já pensou no nome, ou se você já tem filho e qual que é o nome dele. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler. Oi, galera do canal Pra Fazer Mais. Olha eu aqui de novo, eu disse que eu voltaria, né? Tô aqui para dar algumas diquinhas pra vocês, mamães e papais. Pra aquela mãe que tá querendo engravidar, aquela que já tá grávida. Ou pra você que tá com aquele bebezinho no colo. Eu vou dar algumas dicas super legais pra você aí não se enrolar de jeito nenhum. Então já dá o like, se inscreve aqui no canal e acompanha esse vídeo que vai ser super legal. Eu sei que uma coisa é real. Todo mundo acha que é adulto, que já tá com a vida top, até você ter aquela surpresa de estar grávido, né? Eu falo grávidos, tanto o papai quanto a mamãe. Tomar aquele susto, né? E aí é aquele momento que você para e pensa. O que eu vou fazer da minha vida agora? Dá aquele medinho, dá aquele frio na barriga. Porque é super normal. Então a gente tem que ficar atento a tudo pra poder não se enrolar, né? Eu descobri a minha gravidez aos 19 anos. Tava muito nova pra mim. Não era o momento, não era aquilo que eu queria. Aquela hora eu tomei aquele susto, né? Fui pega de surpresa. E eu pensei, cara, o que eu vou fazer agora? Como é que vai ser a minha vida? Qual o primeiro passo? O que eu devo fazer? Um turbilhinho de sentimentos. Aí depois eu fui me acalmando, colocando a cabeça no lugar. Fui entendendo que era aquela hora, era aquele momento. E a única coisa que eu precisava fazer era, de fato, me organizar. A única certeza que eu tinha é que eu precisava economizar. E daqueles dias para frente, nada seria igual. Eu ia ter que me apertar mais em alguma coisinha, mais todo mês. Ia ter que separar aquele dinheirinho pra poder guardar, fazer aquele pé de meia. E uma das coisas que eu me preocupei muito foi com o parto. Tava pensando, meu Deus, como que vai ser o parto? Porque eu não tinha plano de saúde. E não aceitava, né? Com dois meses de gravidez, tinha carência. Então, não aceitava pra poder cobrir o parto. Então, eu queria muito ter uma hora boa. Ser tudo tranquilo, tudo bem calmo. Então, eu quis juntar para o parto. Era algo que eu queria. Me apertava em várias outras coisas, mas eu tinha aquele valor certo. Que eu separava, que eu sabia que era pro meu parto. Eu sei que tem muitas mães que não tem essa condição. Tem aqui o SUS, que ajuda muito. E você consegue ter uma boa hora no SUS, um bom parto. E, além de tudo, é muito importante acompanhamento médico. Durante toda a gestação, você acompanhar como tá a saúde do seu bebê. Isso é fundamental, né? Fazer o pré-natal certinho. Eu seguir tudo à risca. É importante demais. É indispensável isso. E uma dica excelente que o Banco Pan trouxe aqui pro canal pra fazer mais. É que todo mês, ou toda semana, você pode juntar uma graninha, sabe? Porque no final de tudo, vai fazer toda a diferença. Olha só que legal. Se todo mês você juntar 150 reais, no final de nove meses, você terá 1.350 reais. Pelo menos os dois meses aí de fralda, você tem garantido, viu? E olha só que neném faz cocô pra caramba. Faz xixi toda hora. Principalmente nos primeiros meses. É uma enxurrada, assim. E você fica louco. Eu lembro como se fosse hoje, assim. Acho que foi a terceira vez que eu troquei ele. Quando eu tirei a fralda, viu? Na minha cara o xixi. Mas eu fiquei encantada de qualquer jeito. Eu falei, ai, não tô aqui pra isso mesmo. Pode fazer. Ó, e mais fácil que trocar uma fralda de neném, com certeza. Se inscrever aqui no canal pra fazer mais. Então se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão de inscrever-se. E se inscrever nesse canal maravilhoso. E vamos continuar acompanhando essas dicas incríveis. Uma das coisas muito importantes é fazer todo o planejamento, né? Anotar tudo, colocar tudo no papel. E foi uma das coisas que eu fiz. Eu anotei tudo. Tudo que, assim... O que eu tava em mente que iria precisar, né? Caso gastos, né? Com fraldas, roupinhas, alimentação. Que é super importante. Uma coisa que acontece com muitas mães e aconteceu comigo. É a questão do leite. Eu não consegui amamentar ele por muito tempo. Eu consegui amamentar meu filho apenas por três meses. Mas graças a Deus ele está aí saudável, lindo, maravilhoso. Mas o meu leite ele secou. Então já é um gasto a mais. Porque você precisa, né? Complementar. Então, comprar leite e tudo mais. Já é um outro gasto. Então, era uma coisa que eu também tinha que ter uma despesa a mais. Todo esse planejamento, colocar tudo escritinho, ajuda demais a você se organizar. Nossa, eu confesso que eu sou daquelas mães super babonas. Meu filho não pode fazer nadinha, assim. Porque eu já tô chorando, emocionada. Cada fase, né? É uma nova descoberta. Tem a fase que ele começa a engatear. Depois ele começa a andar e começa a falar as primeiras frases. Eu sempre me emociono. Na primeira vez que ele falou, mamãe, eu consegui gravar. E aí eu ficava todos os dias, meio naquele vídeo. Todos os dias. Porque ele falou e depois ele não falou por um bom tempinho. E agora ele tá na fase de novos aprendizados, né? Ele tá muito inteligente, tá crescendo muito rápido. Eu tô com medo de fechar o olho. Ele já tá com 15 anos. Porque tá muito esperto. Tá uma delícia. Eu bago demais. E uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. Que é da gente, né? A gente precisa se cuidar. A gente não tá morta, não. A gente também, né? Tem que colocar aquela autoestima lá em cima. Eu sei que é uma fase que a gente fica muito sensível. A gente fica muito estressada. Uma coisa que acontece. A gente... Nosso corpo muda. Então, o manequim muda também. A barriguinha vai crescendo. A gente vai perdendo as roupas. E aí a gente precisa também se organizar para a gente, né? Então é super importante a gente colocar tudo no papel. A gente fazer esse planejamento. Porque temos que saber quanto a gente vai gastar de roupa. Quanto a gente vai gastar com as coisinhas do bebê. Quanto a gente vai gastar com as coisas da casa, né? Com todas as despesas. Então é super importante. Tá tudo anotadinho ali. Ajuda demais isso. E olha que legal. Pra te ajudar, o canal Pra Fazer Mais tem uma planilha. Que vai estar aqui na descrição. Então é só você clicar pra ter acesso a ela. E aproveita. Clica também aqui no botão do like. Deixa aí o seu joinha. Que ajuda muito aqui o canal. Ó, e faz mais uma coisa. Comenta aqui embaixo. Vamos conversar. Vamos ter essa interação. Você que já teve filho. Qual o maior gasto que você já teve? Ou que está tendo atualmente? Comenta aqui embaixo. Uma coisa super legal. Que eu acho que a hora que a mãe se esbalda, né? Que toda mãe quer fazer. Aqui fala chá de fralda. Eu não sei se na cidade de vocês como que é o nome. Mas eu fiz o meu chá de fralda. Eu acho que é um momento super legal, né? Porque você já dá aquela economizada com o quê? Com as fraldas. Com as coisas que o bebê ganha. E pelo menos os primeiros meses ali todos. Se você tiver bastante gente legal aí na sua vida que te ajude. Você vai ganhar fralda pra caramba. Então vai dar uma ajudada legal aí. E nessa fase aí tem vários chás, né? Tudo que era coisa eu queria fazer. Fiz já a revelação pra descobrir o sexo. Eu acho que é bem legal também. De dar aquela... Assim... Pra quem sofre de ansiedade... Não faça não. Porque você vai ficar... Meu Deus. O que será? Porque é mais fácil, né? Você pegar o teste. Ah, menina, menina. E pra esperar um dia, dois dias. Pra esperar toda a preparação. Pra saber. Mas é um momento muito gostoso, né? Você ter aquela descoberta. Aquela coisa. É uma mistura de sensações. De emoções. E eu fiz, eu gostei muito. E tem o chá de fralda. Tem o chá de revelação. Só faltou um chá de camomila. A gente dá uma esfriada na cabeça. Porque a gente passa estresse também, né? Na gestação. Miserórdia. Uma coisa que eu acho legal que eu fiz na hora do chá, né? Do chá, no caso, de fralda. É no convite, você especificar assim. Dá umas diquinhas. Não especificar. Dá umas diquinhas assim. Traga tal coisa. Você deixa lá e a consciência que faça a pessoa levar ou não. Mas eu acho que às vezes cola, viu? E nesse momento que a gente tá vivendo, né? Se vocês estiverem pensando em fazer um chá de bebê, talvez seja a hora de fazer um chá de bebê online, né? Receber através de envios. Deixar para que esse momento passe. E eu sei que em outros momentos virão, né? Pra gente fazer aquela festa, aquela comemoração. Mas esse momento é da gente se resguardar, né? Principalmente as mamães que zelam pela vida e a vida do bebezinho, né? Que tá esperando. Então, esse é o momento de a gente ficar mais quietinha. Talvez a gente fazer coisas mais, né? Online mesmo. Mas que vai ajudar de qualquer forma. Atenção para essa próxima dica. É super importante. Você, mamãe, emocionada como eu. Já quer comprar tudo. Ai, meu Deus. Vou comprar tudo. Vou deixar tudo guardadinho. Vai com calma, tá bom? Porque o nosso bebê, ele cresce muito rápido. É tipo assim, ó. Um piscar de olhos já tá gigante. O meu mesmo nasceu outro dia. Já tá com dois anos hoje. Então, a gente tem que ir com calma. E na hora de comprar as roupinhas, tem que ter muita atenção. Porque perde muito, muito rápido. Ah, vou comprar um monte de roupa RN. Porque vai demorar uma vida pra ele crescer. Não, vai ser rápido demais. Então, tem que comprar na quantidade certa. Porque senão você vai acabar gastando dinheiro, né? Porque aquela roupa ali não vai servir. Você vai ter que doar. E vai acabar você não economizando, né? E eu falo isso por experiência própria, né? Aconteceu muito comigo. Eu comprei muitas roupas. E acabei perdendo boa parte delas. E o que eu fiz? Eu doei, né? Eu sempre faço isso. Eu sempre dou as roupinhas do meu neném. Vai ajudar talvez uma outra mamãe que esteja precisando muito. Ou até mesmo pra te ajudar, né? Esse não foi o caso doar. Você pode colocar num brechó, num bazar. Vender aquelas roupas ali por um preço mais barato. Mas que também vai te ajudar, né? Eu não sei se eu estou preparada para quando ele chegar com a primeira namoradinha, gente. Eu não sei o que será de mim, não. Ainda bem que tem uns aninhos aí, mas se passar tão rápido, não me sinto pronta ainda. Eu acho que eu sou uma mãe ciumenta, tá? E vou ter que controlar meu ciúme. Porque meu amor é exagerado. Ter um filho em si, realmente, demanda um pouco mais de trabalho. Dá uma dorzinha de cabeça. Às vezes uns estresses. Realmente a gente gasta um pouquinho mais. Tem várias coisas. Mas não tem nada, assim, que pague esse amor, né? A gente... Eu, pelo menos, falando por mim. Eu sou outra pessoa. Eu sou outra mulher. A partir do momento que o meu filho nasceu, mudou a minha vida completamente. Hoje eu não imagino a minha vida se não tiver ele. E é o que eu falo sempre, né? Filho é bênção. Independente de em qual momento chegar, em qual momento for, sempre vai ser bênção. Não tem nada que pague, sabe? Ver o sorriso ilosto. Ver te chamando todo dia de manhã. Mamã e mamã. Te caçando o dia todo, te procurando. É uma situação muito gostosa. É muito prazeroso viver cada momento, cada etapa, cada fase. É muito lindo. Maternidade é uma coisa, assim, que mexe muito comigo. Eu fico muito emocionada. E é lindo demais. E chegou o fim. Mais uma participação minha aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham servido muito bem aí as minhas diquinhas. Muito obrigada por acompanhar. Já vou pedir pra deixar aquele like. Se inscrever aqui no canal. Quem sabe eu não volte mais vezes. Então se inscreve, deixe seu like. E muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo e até a próxima.